Eu fiz minha análise, minha pesquisa e acredito que ela tem as ideias semelhantes às minhas. Por isso que eu voto na Marina Silva. Eu como classe operária, eu acredito que nós estamos muito confusos, desmotivados e desorganizados. A gente deveria fazer um trabalho de conscientização na população. Eu penso muito semelhante a ela e eu acredito que a política da forma como ela propõe é uma política asseguradora. A proposta que mais me agrada é o direito de igualdade e liberdade para as mulheres. Eu quero um Brasil mais justo para todos nós, sem corrupção, e eu acredito que a Marina Silva é ótima para isso e ficha limpa. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma